Olá, hoje é dia 13 de Outubro de 2022 e há coisas que eu tenho que me sem entender por tantos anos. Isto é o Retejo, em Lisboa, Portugal. Temos aqui uma descarga de esgoto. A imagem não apanha cheio, só apanha a imagem. O esgoto está a ser completamente descarregado, ou diretamente descarregado no rio. Vê-se uma mancha. Não percebo como é que isso pode acontecer nos dias de hoje. O cheiro é nausea 1, a mancha de esgoto propaga-se e ali temos pessoas imensas, pessoas a buscar e atiram diretamente o isco para o meio do esgoto. Não sei o que é que eles estão a buscar. Não sei, não percebo. Há coisas que eu não percebo. Não percebo como é que há descargas destas em 2022. Não percebo como é que as pessoas pescam no meio do esgoto. Não sei o que é que fazem ao peixe. Pronto, eu lembro-me como isto era, como este rio era há 20 anos atrás e eu pensava que este cenário já tinha desaparecido. se calhar se eu é que deixei de vir cá a vê-los. Lisboa continua e o Tejo continua a ser uma cidade e um rio muito, muito fluido. Está aqui à vista toda a gente, dos nossos governantes. do outro lado da rua o Palácio de Belém. E pronto, isto é normal. Portugal no seu pior. Muito obrigado